Mês de outubro, você já sabe, meus amigos, é o mês do Halloween, também conhecido como dia das bruxas! E a gente tá ainda no comecinho, nem virou a quinzena aí, a gente vai recomendar aqui 10 filmes de terror pra você assistir diretamente nos streamings. Eu e Giovanna Pagano estamos aqui pra dar as nossas dicas, nossos pareceres aí sobre toda essa oferta maravilhosa que está dos terrores nos streamings. Antes da gente começar, eu vou fazer uma pergunta pra quem tá aí em casa e pra você também. Qual foi o primeiro filme que fez você ficar com medo de filme de terror? Eu não sei se todo mundo tem isso, mas assim, quando eu era mais nova, eu era super corajosa, eu amava filme de terror. A partir do momento que eu vi um determinado filme, depois eu conto pra vocês qual é, esse filme me marcou pra sempre e a partir dele eu comecei a ter medo de ver filme de terror. Mesmo assim, eu continuo gostando. Um dos primeiros, acho que foi o primeiro filme que eu vi no cinema, A Princesa e o Robô, da Turma da Mônica, Tira o Coração do Robô, que é aquela coisa de abrir o peito dele, tira o coração, bota o coração e tal. Achei aquilo muito assustador e eu já fiquei com medo de A Princesa e o Robô logo de cara e falei Puta, filmes podem ser amedrontadores. Então o primeiro filme que eu vi já me deixou com medo. O meu foi A Casa de Cera. A Casa de Cera? Isso é muito nova mesmo, né? Porra, eu acho mó legal A Casa de Cera. Não, eu adorei, mas eu fiquei, foi o primeiro filme que eu fiquei genuinamente com medo. Eu lembro que eu não queria dormir, eu já tinha visto o Chamado, tinha visto vários filmes de terror e falava... Fala sério, só a raia do filme de terror, não tenho medo de nenhum. Depois que eu vi A Casa de Cera, o jogo mudou e aí eu comecei a ficar com medo. Mas A Casa de Cera não tá nas suas recomendações. Não tá nas suas recomendações? Baita filme. Inclusive eu gosto bastante de A Casa de Cera, recomendaria. Eu recomendaria também, mas eu preferi priorizar. Você quer começar? Vamos começar então, pode começar. Eu vou começar? Isso. Então tá bom, vou começar citando um filme que na verdade não era a recomendação que eu queria dar, mas eu vou dar. Por quê? Poxa, como assim? É um filme de 2014 chamado Irze, Irze, em alemão, que chama Good Night Mommy, que é o Boa Noite Mamãe. Boa Noite Mamãe é um filme que ele existe hoje no Prime Video pra você assistir. É um filme de 2022, essa releitura do Prime Video. Que é o... Com os dois filhos gêmeos, inclusive um dos filhos gêmeos, ele é o filho do Homelander, que é o Ryan. Ele é gêmeo na vida real. E os dois meninos que fazem. A minha recomendação, por que ela não seria essa? Porque a minha recomendação é o filme original, o alemão, de 2014, que eu fui procurar no streaming. Ele não existe. Existe se você quiser pagar. Mas, vale super a pena ver esse filme. A releitura, ela não é tão boa quanto o filme original. A história de gêmeos, que a mãe deles passa um tempinho fora, porque ela vai fazer uma cirurgia, que envolve mudanças no rosto, e ela volta com um monte de talo, faixa no rosto. E os filhos começam a achar que ela, na verdade, é uma impostora. E a mãe começa a ter esses vislumbres também dos filhos, achando que ela é uma impostora. E começa a gerar uma série de acontecimentos bizarros. Mas o que faz o filme ser realmente um terror, meio que um terror psicológico, é a música, a fotografia, a forma que é dirigida é muito boa. E esses aspectos técnicos são melhores no original, que é o de 2014. No de 2022, tem. Tem o suspense? Tem. Tem boas atuações? Tem aquela parte contemplativa que te deixa desesperado? Rola. Mas não tão bom como o de 2014. Então, assim, se quiser ver pela história, que é super bacana, vale dar uma conferida no de 2022. Se você estiver disposto a pagar, vai no de 2014. Boa noite, mamãe. Muito bem. Eu acho que remake sempre é uma oportunidade de você puxar o original, o dia atrás do original e tal, e isso vale muito a pena. O remake já se justifica quando você pinça o original e mais pessoas assistem. Uma dica que eu vou dar aqui chama Vestida pra Matar, que é um clássico de cinema, não preciso nem recomendar. Vocês deveriam conhecer esse. Se não conhece, então eu vou dar a dica aqui, o filme do Brian De Palma, que é meio que um remake também. O Brian De Palma, ele meio que fez a carreira dele, obviamente, com releituras formais aí de um certo tipo de suspense que vem do cinema clássico e tal, e de repente, lá nos anos 70, ele faz as versões dele. E aí, ele trabalhou muito em cima de ideias consagradas do Alfred Hitchcock, e no caso de Vestida pra Matar, é um pouco como Psicose, no sentido que você tem uma pessoa que tá numa vibe ali meio de crossdresser e tal, tem um pouco de transfobia aí, mas enfim, finalzinho dos anos 70, anos 80. Mas Vestida pra Matar é como se fosse o Psicose numa versão exagerada. Então você tem a cena clássica do chuveiro no Psicose, nesse caso você tem o assassinato no elevador, que é maravilhoso. Só de você assistir, de você pegar esses momentos, o filme já vale a pena por isso. E aí, se você se frustrou, olha só, esse ano aí com alguns filmes de terror, especificamente o Maxine, você pode assistir o Vestida pra Matar, porque aí realmente você tem muito uma satisfação de ver algumas coisas mais bem resolvidas do que nesses filmes que meio que flertam com o tipo de terror dos anos 70, 80, mas faz isso numa chave meio irônica, meio cética e tal, e cínica também. Nesse caso, não tem nada de cinismo, não. Tem só uma releitura de um formato clássico, e o cara vai lá e faz de um jeito diferente e mais exagerado. Bom, vou citar agora um, que eu descobri hoje que o diretor é o mesmo de Doutor Estranho. Eu não sabia que o Scott Erickson tinha dirigido Doutor Estranho, cara. Pois é, ele dirigiu Doutor Estranho, ele só fez Doutor Estranho porque era um cara de terror, e aí a Marvel meio que pensava o Doutor Estranho como uma coisa de terror. Então, mas aí na época ficou viralizado como achando que Doutor Estranho ia ter uma pegada a terror? Não, ele tentou fazer uma coisa, a discussão era, ele ia fazer uma coisa de terror, mas a gente já sabia que o molde da Marvel não permitia que você entrasse direto nisso, enfim. E tanto que aí ele se desentendeu com a Marvel e saiu fora no segundo filme. Entendi. Bom, Doutor Estranho, brincadeira, não é essa a minha recomendação. Scott Erickson, ele dirigiu também o Exorcismo de Emily Rose, mas a minha sugestão aqui, na verdade, é o filme que eu mais senti medo na minha vida. O Sinister? É, A Casa de Cera foi o filme que me desencadeou o medo, mas ele não é um filme que te deixa aterrorizado, ele te dá os sustinhos, mas é A Casa de Cera, é de boa. O filme que mais me deu medo na vida é o Sinister, que é a entidade, ele tá disponível no Prime Video. Se você quer um filme que vai te deixar genuinamente com medo, tipo xixi na calça, assim, na minha opinião, A Entidade é esse filme, além dele ter uma temática bizarra, que são as crianças matando os pais, então a história gira em torno do personagem do Ethan Hawke, que é, ele escreve romances e ele acaba achando uma caixa com algumas gravações, ele pega essas gravações e ele vê que começam a rolar uns assassinatos estranhos envolvendo as crianças e os próprios pais, ou crianças e membros da família que estavam nas casas. Então, já pega uma vertente que dá medo, que são as tapes antigas, as fitas antigas, mostrando as crianças matando os pais, que já não é uma coisa leve, mas o meu grande problema com o filme é o Bagul, que é a Entidade. Que é mais legal quando aparece nas fitas. Mano, não dá. O Bagul, eu tenho pavor do Bagul até hoje, se eu penso no Bagul antes de dormir, eu já não quero dormir, eu já coloco, sei lá, um pé na longa pra assistir, porque não me faz bem pensar no Bagul. Então, se você quer um filme que te dá medo, tem uma história bacana também, eu acho que a Entidade tem uma história legal. Então, não é só a presença do Bagul, que meio que encanta como filme de terror, mas também a proposta de uma história bacana de terror que acaba te envolvendo. Então, se você quer um filme de terror mesmo, pra você ficar com medo, Prime Video, a Entidade. Eu gosto pra caramba desse filme, tem uma história engraçada que eu estava tirando uns dias aí, fui pra Atibaia, aluguei um chalêsinho em Atibaia e tal, cheguei lá e tinha um DVD player e uma caixa com várias mídias queimadas ali. Eu falei, puta, vamos escolher aqui. Não, não vejo sombra nem nada assim, não é uma história metalinguística. Ah, tá bom. O lance é, botei lá pra ver o filme e, de repente, uma coloração meio verde assim, falei, caralho, tipo, o Scott Derrickson aqui, ele botou tudo mesmo, né? Fez uma coisa de tonalidades diferentes e tal, eu acho que é meio que pra você dizer que ele tá pegando coisas velhas, e as coisas velhas desbotam, tem outras cores. Conceito, conceito. Conceito, beleza. Assisti o filme, achei massa, tirei. Botei um do Adam Sandler, ele também verde. O problema não é o aparelho e a mídia, o problema não é do Scott Derrickson. Você viu a entidade no tom verde, então, na paleta verde. No tom verde, eu vi numa paleta meio, tipo, como se fosse o próprio Ethan Hawke pegando lá a fita... Antiga. Ah, eu achei conceitual. Muito conceito, muito conceito, recomendo que vocês façam também. Não recomendo, não. Mas, enfim, vou dar mais uma dica agora aqui, ó. Já que eu falei mal do Ty West em relação ao Maxine, é um cineasta que eu gosto muito, não necessariamente da trilogia e do Pearl do X, mas ele já fazia filme bom e filme de terror bom há muito tempo. Então, eu queria indicar The House of the Devil, mas esse filme tá difícil pra achar nos streamings. Então, eu vou indicar o Den Keepers. Também conhecido aí, tem vários nomes, também conhecido como Hotel do Mal, que eu acho que é um filme muito massa, que ele pega uma onda aí um pouco do true crime e também de falso documentário, de pegar uma equipe, de dar uma galera que investiga fantasmas em locais e tal, e faz vídeos sobre isso. Numa época de blogueiragem, né? Numa época que o YouTube tava prosperando, todo mundo queria fazer vídeo. E aí ele pega e faz um filme de terror em torno disso, que supostamente eles vão num hotel, pra meio desmascarar o hotel, e de repente o hotel tem realmente coisas paranormais acontecendo. Gosto muito desse filme, porque ele vai nessa coisa de mental linguagem, sem um olhar muito cínico, e realmente você meio que consegue transformar aquilo, e aquela experiência de, ah, qual é o ângulo de câmera, o jogo de câmera e tal, faz isso de um jeito verdadeiro. Então, esse filme é muito massa, assistam. Você fez uma referência aí, com relação ao diretor de Pearl, eu vou fazer uma referência aqui, há também a situação que eu tinha colocado, do Derrickson, que acabou dirigindo o filme da Marvel, e vou citar aqui um filme do Sam Raimi, que também já dirigiu um filme da Marvel, que é Homem-Aranha. O filme que eu vou citar... E o Doutor Estranho 2. E o Doutor Estranho 2. Olha lá, olha que poético! Eu não tinha pensado nisso. O filme que eu ia citar é um de 2009, A Casa de Cera me ensinou o que é medo, e Arraste-me para o Inferno me ensinou o que é reviravolta de enredo. Arraste-me para o Inferno é um filme que eu, honestamente, não sei se ele é visto com bons olhos ou maus olhos, tá? Você sabe me dizer? Eu gosto muito desse filme. Você gosta? Gosto. Acho que a galera que gosta de terror gosta, porque não tem muito... Quer dizer, tem como desgostar, mas enfim, é um terror super franco e... Eu acho que ele mexe bem com comédia também. Com certeza. Ele tem um quê de comédia. É uma história bem simples, é uma bancária que ela acaba não aceitando o pedido de prorrogação de prestações do pagamento da casa de uma idosa. E aí, depois disso, algumas coisas acontecem na vida dela, algumas coisas muito estranhas, e a gente acaba desenrolando para algumas tramas que são um pouco cômicas, mas também que não deixam de ser um filme de terror. Ele está disponível no Prime Video, dirigido pelo Sam Raimi, e como eu disse, ele foi o filme que me ensinou o que é reviravolta de enredo. Foi a primeira vez que eu vi uma coisa, eu estava esperando uma trama, um acontecimento X diante de atitude Y, e aí, quando tem a reviravolta do final, eu falei, não, é possível que isso aconteceu. Então ele me marcou muito, eu gostei bastante, dei risada ao mesmo tempo que eu estava completamente apavorada. Então acho que é uma boa pegada aí para vocês. Sam Raimi para a NVIDIA, Arrasta-me para o Inferno. Adoro esse filme. Inclusive, quero ver o filme novo do Sam Raimi também, que está para sair. Tem um filme de terror novo aí, filme de cabana. Mas enfim, boa recomendação. Gostei também. Eu não tinha falado do serviço dos filmes que eu indiquei, ou Vestida para Matar. Está em alguns serviços aí, inclusive o MGM Plus, e o Hotel da Morte está no Prime Video. Outro filme que está no Prime Video que eu vou indicar aqui é A Enviada do Mal. Olha só, o filme que eu já tinha visto alguns elogios e tal. Fui assistir, porque eu queria conhecer o trabalho do Oz Perkins, que é o diretor do Long Legs, e aí fala, bom, vamos ver qual é desse cara, que é o filho do Anthony Perkins, todo mundo fala bem dele. E aí o primeiro que eu assisti foi A Enviada do Mal e não poderia ter sido melhor. É o cara que faz filmes de terror, mas ele não gosta daquela coisa meio circense, carnavalesca, de fazer um filme de terror com cortinas vermelhas e tal, um lance meio bem frontal, de sobrenatural. Ele vai para um caminho mais naturalista, e de repente você vai ver se você está totalmente envolvido no filme, e na hora que aparecem as assombrações e tal, elas são muito impactantes, porque você meio que espera, mas na hora que aparece é muito forte visualmente. Então não vou nem falar da trama aqui, porque acho que não é o caso, mas assistam a esse filme, porque eu acho que toda a ideia do Oz Perkins como cineasta está contida nesse filme, e mano, certeiro. Assim como o Long Legs, ele filma ali ou no meio oeste americano, ou então no Canadá, ali, estradas desertas, muita beira de estrada, um sentimento de isolamento muito forte, muito duro e tal, e aí ele consegue contar um filme tudo em torno disso, muito massa. Não vou contar, mas enfim. Eu gosto, quando eu vi, eu gostei bastante, eu acho que esse filme vai se sustentar durante muito tempo. Eu acho esse filme ótimo, e inclusive Long Legs, pra mim, o que mais brilhou meu olho foi a direção. Eu acho que o que mais brilha em Long Legs foi a direção, as escolhas dele, eu achei um filme, a gente conversou sobre isso no Veredito, mas eu acho que ele como diretor me surpreendeu muito. Esses foram os únicos dois filmes dele que eu vi, inclusive. Ele tem mais, você sabe? Tem, tem mais uns dois ou três. É, então, esses foram os dois únicos filmes dele que eu vi, eu gostei muito dos dois, mas principalmente por conta da direção. O Long Legs, até mais, assim. Gostei por conta da direção em si. O filme que eu vou citar agora é um que o diretor também é bem polêmico, na verdade, eu pergunto que isso não é polêmico, mas falando em direção, eu acho que o Larvon Treira, ele é polêmico, tem pessoas que gostam muito do trabalho dele, tem pessoas que não gostam nada, tem pessoas que ficam no meu termo, mas eu não poderia deixar de citar A Casa que Jack Construiu, foi um filme que eu assisti durante a pandemia. Ele é um filme que, ele não é uma recomendação certeira, ele não é um filme que eu vou virar e falar, nossa, vocês vão ficar terrorizados, é um filme de serial killer, inclusive, é um cara, o Jack, no caso, que ele tá em busca de cometer o crime perfeito, ele mata mulheres, ele é um serial killer de mulheres, e o objetivo dele é cometer um crime que não deixe vestígios. E a história é sobre isso, o final dá uma viajada completa, assim, numa pegada bem Larvon Treira, mas é um filme que me marcou muito, eu assisti durante a pandemia, e eu acho que ele é uma boa pegada pras pessoas que querem assistir, talvez uma coisa diferente, mas que ainda seja bem recente. Esse filme não é muito antigo, ele também não é dos mais novos, tem o Matt Dillon aí, que nunca mais viu o Matt Dillon, inclusive. Ele tem feito poucas coisas, ele fez um curta-metragem do Yogo dos Lantimos, aí ele fez a casa que já construiu, e acho que ele não tem feito muita coisa mesmo. Faz muito tempo, mas tem cara de tipo, mas é o último filme do Lazoontrier, acho que ele não filmou depois. Ele tem uma cara meio de tipo, mas é uma boa pegada, é um filme que também, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, onde tá? Tá no Prime Video, Prime Video é a casa dos meus filmes, e a casa dos filmes de terror, é uma boa pegada, assim, é o melhor filme de terror que eu já vi? Não, mas ele me impactou tanto durante a pandemia, que eu acho que é um bom filme de impacto, tipo, como filme de impacto, eu também às vezes costumo recomendar Midsommar, Hereditário, eu acabei não recomendando esses, porque Ari Aster, as pessoas, já tá meio batido, então eu resolvi recomendar aí a casa que o Jack construiu. os filmes do Lázaro e o Trio que eu tenho vontade de rever, assim, porque eu achei bem interessante, eu gostaria de rever também, um filme que eu tenho vontade de rever também, já que todo mundo agora falando de musical, falando bem de musical, falando mal e tal, Sui Ney Tod, Sui Ney Tod, filme do Tim Burton que eu gosto bastante, ele tá disponível aqui pra alugar na Amazon e também na Apple. Ótimo! Se você não gosta de musical, se você gosta de musical e tal, dê uma chance pra Sui Ney Tod, porque eu acho que não é sobre o elenco cantar bem, ou nem nada assim, sabe? Tipo, uma questão da performance ideal e tal. É mais você botar um sentimento e você entender o musical como um caminho pra você expressar certas ideias de drama e tal. Nesse caso, eu acho que funciona muito bem, muita gente falando mal do Tim Burton porque, pô, ele se perdeu, não sei o quê. Tem, tipo, geração X como eu que tem saudade do Tim Burton das Antigas, tem Millennial com saudade do Tim Burton das Antigas e até geração Z tá com saudade, nem conheceu o cara direito e tal. Mas o lance é, já que o Beirodil se estreou agora há pouco tempo e todo mundo falando sobre isso, eu acho que vale a pena dar uma chance pro Sonia Toddy porque é um dos filmes dessa safra dos anos 2000, 2000, da virada do século pra cá, do Tim Burton, em que ele meio que tinha se esgotado, mas aí o cara encontra um caminho ali pra fazer algo muito autêntico e verdadeiro pra ele e eu acho que o Sonia Toddy tá bem por aí. Inclusive, música excelente desse filme, eu tinha o CD. Ah, eu cantava, pô, na redação nessa época a gente cantava as músicas. Enfim, é incrível, velho. Muito bom. E fazer musical de verdade, assim, sabe? Não fazer musical como uma macaquice e tal, como certos filmes. Não, e bons atores também, Alan Rickman, Saudades. Esse filme é muito bom e ele também tem a reviravolta de enredo que pega bastante. Ah, pode crer, sim. Achei uma ótima sugestão. A minha última sugestão, infelizmente, ela não vai ser tão boa. Inclusive, ela não é boa. Como a gente vai ser tão boa? Você já tá pedindo desculpa pela sua conversa. Ela não é boa no geral, mas eu gosto, eu vou falar, a gente tem os nossos pequenos prazeres e eu adoro Jogos Mortais. Eu gosto de Jogos Mortais, eu vou indicar Jogos Mortais, porque Jogos Mortais pode ser um filme que você tá assistindo aqui esse vídeo, você já ouviu falar, mas talvez você não tenha assistido o primeiro. Por quê? Porque as pessoas, né, também, os caras resolveram fazer 15 Jogos Mortais e aí acabou caindo na boca do povo que é uma merda. Mas o primeiro Jogos Mortais eu acho excelente. Eu acho que ele tem também uma história bacana, ele tem a dinâmica dos jogos. Foi um filme que teve essa dinâmica dos jogos muito bem explorada, a dinâmica do plot twist, da reviravolta de enredo muito bem explorada também, do flashback, mais ainda, e a música. É impecável. Overture de Jogos Mortais é uma música muito boa. Então a gente tem uma composição legal, uma reviravolta legal, uma história legal, os jogos te prendem e ainda tem a reviravolta de enredo que é um negócio assim, que acaba se prolongando pros outros filmes, mas você não precisa ver nem o dois, nem o três. Eu acho que você assistir o primeiro já vai te deixar satisfeito. Foi um filme que me marcou muito quando eu era mais nova e eu acho que vale dar uma chance, pelo menos pros dois ou três primeiros, mas principalmente pro primeiro que eu acho que é um filme legal, apesar das pessoas não acharem. Muito bem, fizeram uma franquia inteira com a partir desse filme que maravilha que fizeram. É, eu também acho. É que as pessoas eu acho que acabam julgando muitos Jogos Mortais porque eles perderam a mão depois de um tempo. Acho que a partir do quarto, quinto, é uma perdidinha. É, porque a fórmula era muito restritiva. Muito, muito restritiva. Virou meio escape room e aí do escape room virou uma baderna total, mas o primeiro que foi o primeiro escape room ainda dava um gosto, um tesão. E o James Wan depois ele fez muitas coisas, prosperou como diretor de terror, como diretor de bola com a bosta. Consagrou de qualquer forma. Consagrou, consagrou. Então é um filme que tem o seu valor. Tá bom. Muito bem. Vou encerrar minhas recomendações aqui com um filme mais diferente, mais difícil, enfim, cultizão e tal, que se chama Seis Mulheres para o Assassínio, um filme do Mário Bava de 1964. Se você nunca tomou contato com filmes de terror italiano, que são os famosos Gialo ou Giali, no plural, assista, procure, vá atrás, porque muita coisa que se faz hoje no cinema bebe nessa fonte. O filme do Mário Bava está disponível aí na MUBI. É um dos maiores cineastas de filmes de terror e tal. Se você foi assistir o Beetlejuice, tem uma certa homenagem ali para filmes italianos dessa época. O Mário Bava é citado nominalmente ali. Talvez seja o Tim Burton apaixonado pela Monica Bellucci. Aí ele vai lá, não, vou fazer uma homenagem aqui para a Itália, para fazer uma média e tal. Capaz. Mas o lance é, eu falei aqui do Brian De Palma, muita gente está muito encantada com The Substance, que o Substance, ele vai beber na fonte de Cronenberg, do próprio De Palma e tal, que está todo mundo bebendo na fonte do Mário Bava. Então você tem aí esse terror italiano que formou a escola. Tem pelo menos duas, três gerações aí de cineastas e de filmes de terror que vai na fonte dessas histórias, que são histórias muito simples. Nesse caso, você tem seis mulheres que vão ser vítimas em algum momento do filme de um assassino e você tem que saber quem é o assassino. Então é muito simples, mas tem aquela coisa, uma encenação com muito colorido, muita coisa de jogo de ângulo, jogo de iluminação, principalmente. E aí, toda essa coisa estética que a gente elogia nos filmes de terror hoje em dia, estão bebendo tudo nessa fonte. Então vá atrás para você saber qual que é a origem de tudo isso. Você nunca viu, vou colocar na minha lista. É muito massa, é incrível. É no Mubi. Ah, Mubi. Exato. O Jogos Mortais no Netflix, eu não tinha falado. Mas achei que a gente fez uma boa seleção. Ótima seleção, variado pra caramba, um monte de coisa aqui de vários estilos diferentes. E a gente não falou coisas tão clichês assim, né? É, não, foi bom, foi variado, foi bom. Legal. Mas, toca aqui. Agora, as pessoas têm que colocar as recomendações delas também, né? Diga aí pra câmera então pras pessoas fazerem isso. Então, pessoal, a gente fica na guarda da sua lista. qual é o seu top 5 de filmes de terror? Talvez não os preferidos, mas recomendações aí. É, mas boas recomendações, variadas, enfim, que fogem do lugar comum. Pois é, deixem aí nos comentários. E também deixem nos comentários quais outras listas vocês querem que a gente faça por aqui, podemos fazer outras, não? É isso aí.